Viu só quanta coisa bacana? É importante aprender mais sobre a cultura italiana de uma forma lúdica e não só para as crianças, mas para os pais também. E é por isso que vamos continuar mostrando a manifestação cultural do Leonardo da Vinci. Debra, você como neta de italiano, o que você achou dessa manifestação cultural em homenagem à Itália no Brasil? Eu achei perfeita. A população aqui do estado, 70% é descendente italiano. Nós somos uma família que temos o lado italiano do meu marido, pela mãe dele, e do meu lado, pelo meu pai, de família da Toscana, de Luca. Fala um pouquinho da experiência dos seus dois filhos com a manifestação cultural. Em casa, como eles se comportaram antes da apresentação? Bom, os dois são suspeitíssimos para poder participar de alguma coisa relativa à cultura italiana. Então eles estavam extremamente empolgados. Agora em casa, o meu menino de 6 anos ficou muito preocupado porque ele ia dançar de máscara. Mamãe, você vai saber quem eu sou? Aí eu falei, não, meu filho, mãe reconhece filho em qualquer lugar, de qualquer jeito. E a minha menina, ela vai apresentar na parte da tarde, ela vai ser tarantela. Ela também estava muito ansiosa. Inclusive, ela veio me comunicar, mamãe, você sabia que existem dois tipos de tarantela? Eu não sabia, eu só conheci uma tarantela. E eu acho muito bacana isso da escola porque consegue tanto agregar o lado esportivo, no caso, uma dança, uma atividade física, como o lado cultural. Biro, o Espírito Santo tem muitos imigrantes italianos. E o que você achou dessa homenagem do Da Vinci para os italianos? Gisela, você falou bem. O Espírito Santo é um estado que recebeu muitos imigrantes italianos há um tempo atrás. E hoje, a presença da Itália é muito forte aqui no estado. Haja visto essa manifestação que a escola está fazendo, que eu acho isso muito legal, muito interessante. Isso sedimenta realmente as raízes. Mas como é que a gente busca as raízes? São nessas manifestações, mostrando para as nossas crianças, né? Isso é muito legal. Eu próprio sou um descendente italiano, né? Sou Martinelli. Os meus avós vieram da Itália e isso está realmente no sangue da gente. E aqui a escola está fazendo essa parte gastronômica e um dos meus filhos aqui vai representar o cozinheiro. Isso é uma extensão em casa, porque eu gosto de fazer uma comidinha em casa, não é? E os meus filhos me acompanham. Mônica, qual foi a expectativa da Dominique em relação à festa desse ano? Olha, Gi, é o primeiro ano dela aqui no Leonardo. Então, assim, ela está muito ansiosa. Ela ficou realmente muito ansiosa. Trouxe a festa em si, a organização, para dentro do lar. Fez toda a coreografia em casa. A expectativa de ver o figurino, que realmente ficou muito bonito, assim. Muito bem feito, sabe? Uma qualidade de trabalho muito encantador. Então, assim, essa organização do evento trouxe para mim e para minha família e para ela unicamente uma responsabilidade de atuar muito grande. Eu digo que eu estou muito satisfeita, porque a minha filha está com uma expectativa tão positiva dentro da escola e a organização desses eventos, que é o primeiro que eu venho, ela está representando a Itália, a Umbria, que ela vai representar essa dança. É muito satisfatório, porque trouxe uma cultura que ela não conhecia. Então, eu estou muito feliz. E aí E aí Gisela Nietzsche adora descobrir produtinhos. O que será que ela está aprontando dessa vez? Conta para a gente, Gigi. André, eu estou aqui na Ádicos e eu vou falar sobre a linha capilar Hair Solution, que é a solução para os maiores problemas capilares. A caspa, a queda e a recuperação dos fios ressecados e enfraquecidos. As fórmulas são ricas em ativos e garantem brilho, vitalidade, cabelos hidratados e fáceis de pentear. O Zinco está presente em todas as fórmulas com combinações exclusivas, que tem ação anti-caspa, anti-queda e restauradora. A linha Hair Solution possui soluções anti-caspa com shampoo bioativo, que combate a caspa e a seborreia, cabelos macios e sem ressecamento. Solução anti-queda com o shampoo fitoativo. Oferece ação anti-queda e anti-quebra por meios de ativos que promovem intensa nutrição do bulbo capilar. Loção fitoativa anti-queda é um potencializador ultra-concentrado que mantém a ação anti-queda e estimula o crescimento por tempo prolongado. Solução restauradora. Tem shampoo e condicionador poderoso anti-age capilar. Nova fórmula com oito tipos de aminoácidos, que repõe a massa capilar e promove nutrição, hidratação e revitalização do fio. Então não deixe de visitar uma das lojas da Adikos e conhecer a linha Hair Solution. No próximo bloco, vamos mostrar o stand da BioStrat na Superacaps Banshow. Não saia daí, voltamos já! Tchau! 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 Tchau!